Se inscreva no canal principal! Link na descrição! Vai lá! É o que você quer? Isso é jeito de falar comigo! Tá se aparecendo demais! Te dou logo um tapa nesse seu dentão que você nunca mais vai usar aparelho na sua vida! Você me chamou? Por que, mamãe? Tem ali um negócio no notebook pra você olhar! Que negócio? Um negócio! Como é que eu vou falar o que é um negócio? Um negócio! Vai olhar que você vai ver! Oxi! E é o que é que tem aqui, hein? Olhem que você vai saber! Não, não! Eu vou olhar, mas me fala aí o que é que é que eu tenho certeza! Pergunte de novo que a minha mão é quem vai falar com a sua cara! Tá, oxi! Essa ignorância, tô ignorante, você é ignorante! Oxi, ignorante! Eu passei, porra! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Então, que todas as outras pessoas que não passaram fizeram a proeza de serem mais burra que você? É que você é burra, hein? Puta que pariu! É só olhar as verdes que esse moleque faz todo dia em casa! Que moleque ignorante! Na moral, outro dia desse mesmo você pegou... Você lembra que você pegou o leite? Aí você botou fora da geladeira e falou... Oi! Oi! Eu achei que ficava boa aqui porra! Mãe! Não me interrompa! Cê sabe que eu tô fazendo ponto agora que eu me interrompe! Interrompeu o quê, doido? A data aqui do negócio, a data! Que data da aula? Que aula? Da faculdade! Que faculdade? Puta que pariu! Não me xingue! É, é! Tá falando aqui que a aula começou já tem uma semana! Já tô atrasada! Tem que ir, coro! Tem que ir, tem que ir! Falou, tchau! Quando eu voltar cê vai apanhar, hein? Fica me xingando ali na minha casa? Ahn! Tá achando que isso aqui é o quê? Bordel? É puteiro? Que cê xinga qualquer um ali? Se me desse 24 pelo menos... Mocota depois! Carai, mano! Lugar mó longe, velho! Pelo amor de Deus! Puta que pariu! Se eu fizesse ir pra lugar longe eu ficava perdendo dinheiro todo ano naquela escola do caralho! Porque eu ia lá pra casa da desgraça! Toda... Faculdade Mil Grau! O nosso ensino é você! O nosso ensino é você! Beleza! Os caras metem uma frase de efeito do nada e querem que faça sentido do nada! Mas nada encaixa com nada e foda-se! Foda-se! Toma no cu e foda-se! Essa é a minha faculdade aí, né? É, olha só! Vejam bem! Primeiramente temos que entender que inicialmente é dificultoso a inserir na sociedade trabalhística dentro do meio do trabalho, né? E por causa disso a gente tem que haveria novos conhec... É... É... Desculpa aí, pessoal! Chegar atrasado aí, certo? Foi mal aí! É que eu só vi que eu passei na faculdade hoje, tá ligado? E aí eu tava vindo pra cá a milhão! Aí parei logo no ponto de ônibus pra esperar o ônibus pra vir pra cá! E aí brotou um maluco do meu lado, ele tentou me assaltar, só que eu vi que a arma era de mentira! Dei logo um pauzão na cara dele! Ele logo ficou em choque, caiu no chão latando no moto! Saí, corri na milhão! Entrei no primeiro ônibus que eu vi, eu nem sabia pra onde tava indo, tá ligado? E aí eu desci do ônibus, eu vi que eu não sabia onde eu tava e aí eu vim andando até aqui! E quem te perguntou? Não, não, eu... Cala a boca, senta aí, vai! Meu jovem, com esse tipo de mentalidade você nunca vai conseguir se inserir no mercado de trabalho! Ah, é? Tá, tá, suave, suave! Oi, meu nome é incubado! Incubado? É, incubado, mas pode me chamar de cu que é o que tá na boca de todo mundo! Seu nome de nascimento, que tá lá na certidão, lá de nascimento, é incubado! É, incubado! Eu, eu... Eu não vou nem perguntar! Fica suave aqui! Menino, achei seu cabelo, ó, um arraso maravilhoso! Silêncio! Presta atenção na aula! Hã? Vou continuar da onde eu tava! Vocês sabem que, intrinsecamente falando, uma pessoa correlacionada a outra pessoa consegue um bem pessoal muito maior junto a uma... O quê? Professor, então, na moral, eu posso ir no banheiro? Oxe, o pau é seu, faz o que você quiser com ele, horas! Oxe! Ué, F, mas não tem que pedir autorização, não? Hã? 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 Tá achando que tem 12 anos, que eu mando no pipiozinho pequeno dele? Hã? Esse moleque é mó idiota! Hã? Crianção! Juvenil! Seu bobão! Volta pro ensino médio, ô comédia! Cara, rapaziada! Aí, cês pegaram pesado, hein? Na moral, eu só queria mijar, mano! Ninguém aqui tá te segurando não, amigão! Vai lá! Lezado! Sua idiota! Foi mal, rapaziada! E por que no tempo da minha escola? Foda! Vai, nossa senhora! Foda! É o que eu tô, parceiro! Ai, 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 ai! Esses caras aqui estão de tiração! Filha da puta! Coxa! Filha da puta! Um caso de cuzão! Nossa, mano, na escola é 10 vezes melhor! Por que que os caras ficam falando? Ah, vai pra faculdade, faculdade de pôr, é rolo! Toma no cu! Caralho! Ai, porra! Vai, vai, vai! Putão! Putão! Toma no cu essa porra dessas faculdades! Feche a sorte, porra! Que ótimo! Porra! Putão! 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 Oxi! Quem é você, doido? Ora! Quem é você? Pergunto eu, meu jovem! Eu sou o Rodolfo, professor do segundo horário! Você está atrasado e hoje é prova! Eu... Eu acabei de sair aqui, eu tava no banheiro! Não importa! Peraí, peraí! Você falou prova? Como assim prova? Só tem uma semana que a aula começou, filho! Hahahaha! 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 Que bonitinho! Tá achando que aqui é a escolinha que tem semaninha de prova, velho? E... não tem não, é? Não! E como você está atrrrrrrrasado, tu sai daqui, vai! Sai! Vai, sai daqui! Até a próxima Beleza É isso aí Puta que pariu agora Primeiro dia aqui nessa desgraça Vou falar com o diretor Pô, a puta que meusou foda Opa, licença aqui Você é o diretor? É, e daí? Então, o professor ali não quer me deixar fazer a prova, Jão E daí? E daí que hoje é meu primeiro dia, parça E daí? Você não tá vendo não? Que isso aqui é um absurdo É mesmo E daí? Olha, olha, olha a sua desgraça Deixa eu ver se eu entendi Eu concorri com duas mil pessoas Pra chegar aqui E no meu primeiro dia Não poder fazer a prova É isso? É E daí? E daí? E daí? E daí? Como assim? E daí? Caralho, tá tirando Você vai ver Eu vou logo Você vai o quê? Vai ligar pra sua mamãe? É? Eu vou Eu vou O quê? Quero ver Eu quero ver Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou embora Vai mesmo É isso aí Não, não, não com esse diretor Filha da puta do caralho Mais inútil do que tentar parar de bater punheta Arrubado do caralho Nossa Ou será que a prova já acabou, filho? Não, olha a força Opa Você é o aluno novo que chegou hoje, né? Eu sou o professor Gilberto Roberto Do terceiro horário É, é Não falei nada Apenas sente-se Pode sentar, nossa Eu estarei passando pra vocês Uma tarefa Para lapidar vocês melhores Como pessoas Ih, 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 ih É, professor É, mó onda Claramente como é do meu feitinho Eu vou passar uma coisa clara e simples Então vocês têm o trabalho De resumir pra mim Esses simples sete livros Olha só que maravilha E que prático E que rápido São sete volumes Que vão acrescentar bastante Na sua vida E no seu cotidinho Para quando essa atividade é ínfeso? Ah, eu darei bastante tempo Ah, sua Quero que me entreguem tudo até amanhã Que como é que tá maluco, é? Ah, eu consigo Eu não tô maluco não, meu parceirinho Eu tô bem de boa Enquanto você fica aí de pregues De fazer as atividades designadas a você Eu sigo aqui com minha vida toda estruturada já, né Eu sou concursado, graças a Deus E o meu filho já se casou, então Se você não fizer atividade Quem vai ficar sem emprego no futuro é você Quem vai engravidar uma menina Não vai ter dinheiro pra comprar o lente do moleque É você Então, claramente, a decisão de fazer ou não é sua Eu faço meu papel de professor E você tem que fazer o seu papel de aluno Mas você faz se você quiser, né Beleza, professor Agora eu vou falar também E você, professor Você não exige empurrar nenhuma dos seus alunos, não, hein Pra você tanto faz Se ele faz o bagulho ou se ele não faz o bagulho Que merda de professor é você, professor Você, pra mim, é puta, professor Porque pelo menos aí, ó Na época da minha escola Minha professora me cobrava os bagulhos Cresça, meu jovem Você não tá mais na escola, claramente O mundo não é a escola, claramente Se seu chefe te mandar fazer uma coisa Então você vai fazer ou você vai ficar esperando ele cobrar Na primeira cobrança, ele diminui o seu salário E na segunda cobrança, ele te demite Mano, como todo mundo dessa faculdade Todo fiado Mas eu fudei, mano Ô incubado Fala aí, piz Você consegue fazer mesmo? Amigo, eu consigo fazer tudo Eu consigo sentar Eu consigo lamber Eu consigo colocar na boca Eu consigo engolir Só de pensar Eu fico Não, pô O dever Menino, eu já não disse O que consigo Eu consigo de um lado De quatro Por cima Por baixo Eu consigo fazer tudo Beleza, caralho Porra Ô, ninguém aqui tá preocupado com essa merda desse trabalho aí, não? Cala a boca, mano O trabalho tá pronto aqui, ó E aí, vai um pau? Aí, tem um pau no seu cu, mano Que porra é essa, passa? Você tá fumando esse bagulho aqui na sala, jão? Foda-se, passa Aqui a faculdade, jão Não é sua escolinha de ensino fundamental Não, passa Ih, hi Caralho, tô falando com geral aí, ó Todo mundo dessa faculdade aqui, ó Bando de inútil Bando de arrombado Eu quero que já é aqui, ó Se foda Carita Se acha que você tá falando com quem Eu só posso despicar Ai, ai, ai Toda poderosa Mano, foda-se, tá ligado? Foda-se, eu vou embora Foda-se Foda-se, tá ligado? Foda-se, eu vou embora aí, ó Foda-se, foda-se Foda-se, tá ligado? Foda-se, eu vou Foda-se Foda-se, é isso aí Foda-se Ai, mano, culpa Eu vou deixar a faculdade tudo Cusão, o diretor Cusão, o professor Cusão, o viado Lá da sala Cusão Porra, que desgraça, desgraça Se eu queria mesmo era voltar pra escola Desgraça Que desgraça, desgraça Graça, graça Graça, graça Que porra que é você, mano? Você é um doente Ou você é um doente? Aí, vacilação Esse bagulho aí que você falou, hein Na moral, só porque nós não é igualdade, João? Só porque nós aqui é Diferenciação Diferenciado Do diferenciamento Não, pode ir pra, cusão Você é cusão Eu ia te dar um bagulho aqui Agora você ia ficar felizão Mas eu não vou te dar mais porra nenhuma, não Agora eu vou te dar, ó Um dedo Vai tomar no seu cu, filha da puta É isso aí? Não, 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 não Ô, calma, meu jovem Não, não vai não Não vai não, ó Eu me desculpo com você, tá bom? Eu errei Meu comportamento foi inadequado Não irá mais se repetir E nada, menino, tá de boa Eu gostei de você Hum, é mesmo, é E o que é que você vai me dar? Calma que você já vai ver Bora, João É o que, doido? Você vai ver É sério? Você vai ficar nessa aí Você tá tirando esse bagulho do cu? Calma, rapaz Eu não te falei que eu sou diferenciado? Meu querido Você pode ser o caralho Que fofa, parça Você tá tirando o bagulho do cu Pra dar pra... Cala a boquinha, cala a boquinha Ó, 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 ó Que porra é essa? Ah, agora você tem o que? Quatro anos, é? Não sabe o que é o controle remoto, não? Ah, fala que é o controle, é? Não, pô Achei que era o vibrador da tua mãe Assim, deu, meu senhor É você Por que você me deu essa porra, João? Fala logo aí Porque esse controle, ele, ó Volta no tempo Ah, beleza É clique agora Sessão da tarde Não, toma essa porra aqui Vai, vai Vai, vai O viado, cara Na moral mesmo Eu sou um humano verde Que brotou do nada Tirou um controle que volta no tempo do cu Pra te dar Pra você fazer o que você quer E você não acredita Realmente Me dá essa porra desse controle aí, vai? Toma essa merda aí Aconteceu nada, doido Você apertou o botão errado, seu imbecil Ah, uh Até suei, bicho Pô, achei que não ia funcionar esse negócio aqui, né? Você é louco Mas então, fala aí Eu queria ir pra onde mesmo? Você ficou tanto tempo falando pra caralho aí Que eu até esqueci Você tá falando aí Que quer voltar pro tempo da escola, né? Sei lá, pra onde você quer voltar mesmo, caralho? É isso aí, isso aí Valeu O mestre dos magos, ferde Filho da puta do caralho Arrombado Ei Blá, 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 blá Oxe, qual foi dessa camisa? Senta aí, moleque Não sei que merda você tá fazendo em pé É, ô, senta logo, lerdão Senta aí, tio Tá atrapalhando nada Avento da aula aí, já Você foi mal? Tô sentando, já Tô sentando Mula que otário Oxe Nossa, caralho Mano, não é que deu certo mesmo, velho Como assim, velho? Nossa, eu não tenho vontade de mijar de novo Tomar no cu toda hora Ô, professora Posso mijar? Não Não, como assim, não? Não N-A-O Tio Não Repitam comigo, galera Não É isso aí Pode ir pra, então Não, suave Pode ir pra Já que você não vai deixar, então é Eu acho que você não se importa De dar uma mijada nesse vaso de lixo aqui Que tem no meio da sala, né? Se você mijar aí Eu vou te tirar da sala E você não vai poder fazer a prova Que eu vou passar daqui a pouco, ó Que pena Tô nem aí, fi É só eu falar com a diretora Que ela me deixa fazer, ó Em dois tempos Ah, tá Meu querido Você pode chamar até o Papa, bebê Que você não faz essa prova se eu não quiser Então deixa eu ir mijar Não Ó, tô tirando o pau pra fora, hein? Você vai sair da sala, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 caralho, tá indo, mano? Vai, vai, vai Deu uma ajudada aí, fera? Valeu, meu bom Uh, vai, vai Sai da sala Calma aí que agora eu tô mijando Ah, não, não Foi mal, tá? Não, não Bota aí Pronto, valeu, sua otária Agora eu vou ali Chamar a baba-ova da diretora Pra deixar eu fazer a prova Sua cuzona Falou Aê, chupona Menina, você me respeite Silêncio Se liga, ô A idiota na professora Ela falou que nem ia me deixar Fazer a porra da prova, não Por quê? Ah, porque eu mijei na lata de lixo da sala Mas isso não tem nada a ver Com ela não deixar fazer a prova Por quê? Porque ela não me deixou sair Por quê? Porque ela é uma mal comida do caralho Aquela filha da puta Bora, filho Que eu tenho que fazer a prova hoje Bora ligeiro Por quê? Porque se eu não fizer essa prova Eu vou ligar pra minha mãe E vou fuder com a sua vida Ah, tá Porque você não falou logo Vamos lá, então Vamos, vamos logo, vai Ah, tá Bora, bora Vem, vem, vem Não, deixa que eu boto na porta Vai O que é? E aí, comédia Não falei que ia voltar, otária? Deixa ele entrar Senão eu te demito Porra, pra quê? Isso nem precisava Mãe de ignorância, hein Nossa, pelona do caralho Só a pelona Escrota Entra aí, ô Moleque desgraçado Vai, vem, vem, vem É isso mesmo, hein Tô de olho, hein Deixa os moleque fazerem a prova, hein Senão, ó Demissão Ó, demissão Demissão Isso aí Toma aí, ó A merda da sua prova Valeu, comédia E agora, enquanto vocês fazem a prova Só porque me deu vontade Eu vou passar mais um exercício Que vai ser vocês fazerem o resumo da página Cinco, seis e sete do livro E me entregarem Oxe, é pra quando esse trabalho aí? É pra semana que vem Eu não vou fazer essa porra, não Cala a boca, seu merda Você vai fazer sim Eu mando em você Eu sou mais velha que você Quantos anos você tem? Dezoito anos? Eu mando em você Eu sou mais velha que sua mãe Eu tenho cinquenta e sete anos E você vai fazer essa porra Cinquenta e sete Cinquenta e nove Cinquenta e nove, é? Cala a boca, seu arrombado Não importa aqui, tá ligado? Eu tenho sessenta Eu sou mais velha que a sua avó Eu sou mais velha que a sua mãe Eu mando em você, tá ligado? E você vai fazer esse trabalho agora Se você não fizer esse trabalho Eu vou te levar pra diretoria Vou ligar pra sua mãe Ela vai te levar pra casa E vai te encher de porrada E você tá fudido pra ser Sério que... O que é? Eu nem queria passar nessa faculdade mesmo Só tá falando isso porque é burro e não passou É por isso mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau